Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o som, tchau, silêncio, vai com Deus, ó, chegando na hora boa, na hora do almoço, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o Balanço Geral, a partir de agora você já sabe, aqui, Jequitinho e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, sobe o som, Balanço Geral, com o Nicomedes Felício, comigo aqui e você aí, cadê a fala do Edinho, põe ela também, Com vocês, Nicomedes Felício É isso aí, não me abandone, vem comigo, terça-feira, 7 de março de 2023 e o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no pico da Ebituruna, mostrando a região do bairro Cidade Nova Aham, esse é o Felipe, Felipe escolheu Cidade Nova, vê a namorada dele, mora lá, ô É, 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 olha lá, quase que dá pra ver a minha casa ali, ó, é um pedacinho do Morado do Vale 3, que tem duas ruas esse bairro, sabia? José da Flamfari e Tieres da Flamfari, só tem duas ruas É, 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 um bairro pequenininho, é, e do lado de cá, mora do Vale 2, lá tá a BR cortando na alta e ao fundo Cidade Nova, e lá pro fundo um tanto de bairro novo, né Jairão? Já comprou lote lá, Jairão? O Jairão tá pesquisando, onde for mais barato ele compra, é lote grande, né Jairão? Alô, Cidade Nova, obrigado pela audiência, viva Valadares, viva o Leste e Nordeste de Minas Tem também imagens da câmera instalada no prédio da emissora, aqui na Vila Rica, mostrando Vila Bretas Ó, nuvem bitelona, hein? Ó, 37 graus de temperatura, umidade relativa do ar varia entre 50 e 100% É, eu sei que tá chegando em Valadares, na hora que você entrar aí, ó, tem quatro jeitos de chegar em Valadares Vindo ali do Vale do Aço, Belo Horizonte, sai ali perto do Santa Rita, né? Ou passa direto, sai cá embaixo no Trevo Você pode chegar, vindo até o Flotone, chega ali perto do Trevo, Santa Paula Você pode vir de Caratinga, chegando pela Vila Issa, ou vir da região de Mantena Vitória, chegando ali pelo Conjunto Si Qualquer lado que você chegar, você pode ter certeza que tem um solto esperando um embornal aí Você pega ele, é, 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 o calor tá demais Vem comigo que tem informação no ar E o balaio tá cheio É, 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 é